Ele cumpre prisão preventiva e chegou ao fórum sob forte esquema de segurança. Como de costume, o veículo do sistema prisional estava escoltado por viaturas da PM. O homem de 42 anos entrou pelos fundos e seguiu direto para a sala de audiência. O técnico de eletrônica é suspeito de abusar sexualmente de duas filhas menores. Devido à idade das vítimas, ninguém pode ser identificado. De acordo com as meninas, os abusos eram praticados na casa da família que mora em Camaragibe. A filha mais velha tem 14 anos. Foi ela quem procurou a tia no último dia das mães e contou tudo. A garota já vinha apresentando um comportamento esquisito, chegou a ferir o próprio corpo. Os familiares estavam preocupados, chegaram a suspeitar que a adolescente estaria envolvida nos desafios da boneca Momo ou Baleia Azul. Mas, na verdade, a irmã dela, que hoje tem 13 anos de idade, também vinha sendo abusada pelo pai. Ao descobrir o que estava acontecendo, a mãe das jovens procurou a polícia. As meninas foram submetidas a exames sexológicos. Em menos de 24 horas, o mandado de prisão contra o pai delas foi expedido. Desde então, a família luta por justiça. Nessa quinta-feira, aconteceu a primeira audiência do caso. Foram ouvidos, além do suspeito, o namorado da vítima mais velha, uma amiga da família e a mãe das garotas. A filha mais nova do casal hoje tem 12 anos. Ela também é considerada testemunha, mas foi ouvida separadamente para evitar maiores constrangimentos. Ninguém quis gravar entrevista, nem falar sobre o assunto. Ninguém quis gravar entrevista, nem falar sobre o assunto. Obrigado.